Eu já perdi muitos amigos Se troco essa é nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei um dobro Ai, 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 ai Fala comigo! Estava em Lima, meu irmão! É assim! Se quer saber se me arrependo, eu não Se troco essa é nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Ai, 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 ai Eu perdi tudo, mas ganhei, mas ganhei em dobro Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Saúde, palma, nossa igreja Saúde, palma, nossa igreja Tchau, mapanba, nossa igreja